Bom dia pessoal Eu vou Fazer um manejo aqui nesse sapiário Que na verdade Esse sapiário eu tinha Deixado ele um pouco Meio abadonado E Vou ver se tem algum mel Porque agora está no tempo do mel aqui nesse No nosso Lugar, na nossa região Então Vou Passar uma dica Para vocês pessoal De acordo com esse vídeo de hoje É que Nós como Apicultores Devemos Ter um cuidado grande com nossas abelhas E cuidar bem delas Porque Se faltar abelhas no nosso mundo Esse mundo nosso Perece Porque a maioria das Polimização É feita pelas abelhas Certo? Então Então Passo essa dica para vocês Nunca abadone seus sapiários É Nem que seja uma só caixa É E você mudar de lugar E você mudar de lugar Se deixar algumas caixas Depois retorne E cuide delas Para que prospere E tenha o resultado Do Do gasto Que foi feito nela Para iniciar Na apicultura O investimento é grande Então devemos Cuidar bem das nossas abelhas Para nós ter o retorno Então essa é uma dica Que eu deixo para vocês Não abadone Vossos sapiários Nem que seja uma caixa só Aqui eu tinha montado Esse sapiário Com Quatro caixas Quatro Quatro caixas Tirei três E deixei Duas Então Não alimentei ela De jeito nenhum Esse ano Na verdade Meus sapiários Só teve um Que eu alimentei Que foi o apiário Que o apiário Da esperança E os outros apiários Eu não alimentei Já estou tirando mel Pessoal Já estou tirando mel Dos meus apiários Então o apiário número um Esse aqui Esse aqui é um apiário Que eu Comecei a montar E depois desistir É um lugar bem bacana Pessoal Aqui Lugar bom Um pé de árvore Muito grande aqui Um pé de árvore Que é uma beleza Bem grandão Está vendo Parece mais uma casa Olha só Deixa eu baixar mais Aqui para vocês Ver melhor Olha só A entrada aqui Do Né A entrada é essa aqui Olha Vem por aqui Olha só Está vendo É uma baixada Aqui Tem um rio Bem aqui na frente É É um É um rio de minação É uma mina Né Uma nascente Então tem esse apiário aqui Então deixo essa dica Para vocês Não abadondem Seus apiários Então Eu comecei Comecei com uma só caixa Em dois mil E dezesseis É Cheguei já Ao ponto de desistir Mas Digo a vocês Não desista Do sonho de vocês Vocês têm um sonho Então lute Porque a nossa dificuldade Do dia a dia São grandes Né Mas se nós Temos um sonho Não desistimos dele Então vamos lutar Vamos batalhar Para nós vencer Né Que a dificuldade Ela sempre vem Que nós queira ou não Mas nós temos um Deus Misericordioso Que diz que nós Se o nosso fato Tiver pesado Então Buscamos a ele E ele vai nos aliviar Meus irmãos Ele disse que Vai nos aliviar Não vai tirar O nosso fardo Mas vai aliviar Vai nos dar O meio De carregá-lo Certo? Então vamos Crer E confiar E não desistir Do nosso sonho Beleza? Então Vamos ao vídeo Pessoal Vou Acender o fumegador Botar o roupão Que está ali na frente Vocês estão vendo Né E vou Fazer o trabalho E mostrar a vocês O máximo que eu puder Beleza? Estou sozinho hoje Né Hoje meus ajudantes Não vieram Estão tudo Fazendo outros trabalhos Então A maior parte do tempo Eu faço sozinho Beleza? Então vamos lá Vou dar um pausa aqui Para eu me preparar E depois eu mostro a vocês Então pessoal Vamos iniciar O nosso trabalho aqui Ver se Realmente tem algum Albumel Né Olha Essa caixa aqui É uma caixa isca Então deixei ela aqui Mas não entrou Nenhuma E também Está começando A enxameação Agora Vim quando é Que acontece Uma Então a abelha É essa aqui Está trabalhando Vou ver como é Que ela está Está um pouco Meia lenta Então vou fazer Esse manejo aqui Vou mostrar a vocês O máximo que eu puder Beleza? Então vou Botar aqui Uma fumacinha nela Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Eu tenho dois favos de mel e dois de cria, aliás, três de cria. Então tem um, dois, três, quatro de cria e dois de mel. Esse aqui não tem nada e esses dois aqui também não tem nada. Então eu vou agitar eles, botar, trouxe uns favos novos, botar uns favos novos nele aqui. Tá certo? Então eu vou tirar esses dois favos que tem aqui. Beleza? Então vou dar um pausa aqui para eu ajeitar a câmera para nós ver o trabalho. Pronto. Dá início de novo, que deu um pano no celular. Dá início de novo para a gente ver como é que vai ficar o trabalho. Vamos ver aqui. 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 Ainda tem muita abelha. Dá para ver a realeira, né? Aqui ó. Se não tivesse essa realeira, qual era o procedimento que eu tinha que fazer aqui? pegar essa caixa, levar uns 100 metros longe e despejar todas as abelhas, uns 100 metros e vai voltar, botar no mesmo lugar e botar um favo de outra caixa com ovinho de um dia com lavras, lavinhas novas para que ela fizesse uma nova rainha. Mas por ela ter muito abelha e tem aqui uma realeira grande, então com certeza ela vai sortar a rainha. Então vou fazer o manejo aqui e acompanha o manejo pessoal. Ó pessoal. Ela tem rainha. Tá vendo? Tem ovinho aqui. Ó. Tem ovinho aqui. Deixa eu focar aqui pra gente ver. Tá vendo que tem ovinho? Tem ovinho de um dia. E tem aqui essa realeira. Ó. Então para ela não enxamear, vou tirar essa realeira. Porque tem rainha, vou tirar ela e vou introduzir cera nova. Aqui ó. Introduzir essas ceras. Com certeza elas vão fazer cria nessas ceras aqui. São cera nova. Porque a rainha prefere cera nova. Beleza? Então vamos continuar o trabalho. Vou separar esses quadros aqui pra gente ver os de baixo. Esse aqui é de mel. Vou botar ele separado aqui pra... Tá do cu. Tá do cu. E tá o mel maduro. Ó. Só isso aqui. Não caiu nada de mel porque tá maduro. Repare. Ó. Uma tirada de mel. Tá maduro. Dois faves de mel. Dois faves de mel. Eu vou olhar a caixa em baixo agora. Um. 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 Olha como está de alimento pessoal Está vendo essa amarela aí Amarela é todo alimento Isso é pole Olha Muito pole Está vendo Ela tem rainha Tem rainha Aqui Tem ovinho de um dia Está vendo Olha os ovinhos aqui Para a gente ver Vou colocar direitinho Então tem rainha Tem rainha E O sal está muito velho Por isso está desse jeito Vamos ver se eu vejo a rainha aqui Tirei todo o sal pessoal E não vi a rainha A não ser que ela esteja por baixo Nesse modo de abelha de baixo Vamos ver O que é E que ela diria Obrigado. Pessoal, tô vendo a rainha aqui, ó. Vê se dá pra você vê ela aí. Deixa eu dar um zoom pra gente ver. Cadê, meu Deus, a rainha? Deixa eu focar nela aí pra gente ver. Olha aqui, pessoal. Olha. Olha. Tá vendo? Então, tem rainha. Eu quero ver se é uma rainha velha ou nova. Tá vendo? A rainha nova, pessoal Não é ver não, é nova, olha Tá vendo? Aí é nova Então vou tirar a raleira E deixar ela trabalhar Então vou tirar a raleira 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 Amém. 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 Pronto, agora eu vou botar os favos em volta. Eliminar todas as realeiras que tem. Tá vendo? Esse daqui que tá no canto. Esse daqui eu vou tirar que não serve. Mais uma realeira pessoal, olha. Mais uma. Olha o tamanho dessa. Bem grandona. Ó. Vou tirar também. Pronto. Duas eu já tirei. Aí tem mais uma. Foram quatro realeiras. Vou botar essa aqui também. O teste também no canto. Esse daqui também não funciona. Vamos lá. Essa também não funcionou. Tchau. 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 Pronto. Aproveitei três fardos. Três fardos mais velhos. Botei... oito. Oito não, sete. Dous... Faço cantor. Agora os restadamentos estão dentro. Tentou? Não fizer nada aqui. Vou levar dois pra cá Esses dois aqui não vou deixar ela mais não Vou levar Esses matinhos aqui Eu boto pessoal por causa que aqui é quente Aí eu boto esse matinho aqui pra dar uma refrigerada na caixa Que esse material é muito quente Tem muita abelha tá vendo Então agradeço a vocês que assistiram esse vídeo até o final Obrigado Que Deus abençoe a todos vocês Agradeço a todos vocês que estão acompanhando o meu canal Então Fiquem na paz E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado E até o próximo vídeo